A imunização vai ser realizada neste sábado, o dia D da campanha de multivacinação em Governador Valadares. Quase 30 unidades de saúde vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí, Miguel, não adianta falar que não deu tempo de levar as crianças lá, porque vai ficar aberto até o dia todo, não é isso, Miguel? É exatamente, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. É uma oportunidade aí para as pessoas atualizarem o cartão vacinal. Pois bem, o público-alvo desta campanha são crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A campanha começou no dia 4 de novembro e vai até o dia 29. O objetivo realmente é atualizar o cartão vacinal de crianças e adolescentes com a faixa etária que eu acabei de falar. No entanto, Nico, o objetivo da campanha é aumentar a cobertura vacinal a fim de reduzir o risco de reintrodução e disseminação de doenças que já se encontravam controladas ou já tinham sido erradicadas. É importante também que no ato da vacinação, os pais ou responsáveis levem principalmente o cartão vacinal, o documento de identidade e o cartão nacional do SUS. Entre as vacinas disponíveis, como informou a Secretaria de Saúde de Governador Valadares, estão a tríplice viral, hepatite B, HPV, hepatite A, rotavírus, meningite ACWY e C, poliomielite, bileumocócica, pentavalente, covid-19 e febre amarela. O dia D acontece no próximo sábado, dia 23, de 8 da manhã às 5 da tarde. No entanto, quase 30 unidades de saúde de Governador Valadares estarão abertas para o dia D da multivacinação, Nico. É levar a criançada para imunizar e atualizar o cartão de vacina, né, Miguel? Ô, Miguel, que agora o cartão de vacina tem no aplicativo agora, Miguel? É, eu tenho lá. O meu parece tudo vacina que eu tomei, que eu não tomei. Tem que tomar um bocado, né? É. Miguel, Miguel, vai se vacinar, Miguel! Depois você volta aqui no Balanço Geral.